Nós continuamos aqui a nossa conversa com o Rafael, lá em Rio Verde, o evento da Casa Fértil foi coroado de sucesso, hoje está acontecendo o da Rural Brasil, amanhã nós teremos da Cerrado, Insumos em Chapadão e também o da Buriti aqui em Jatai, você acompanha tudo aqui pelo Sucesso do Campo. Então os principais eventos que ocorrem dentro do agronegócio, você tem condição de acompanhar aqui pelo Sucesso do Campo. E claro, esses produtores que vão sempre em busca, eles têm sempre também condição de fazer melhores negociações, né Rafael? Com certeza, né Fabélia? Com certeza. Nesses momentos mesmo, nesses dias de campo, é bom inclusive para repassar as oportunidades que acontecem no mercado. Eu já vi muitos negócios acontecerem dentro do dia de campo. Mas esses repasses de oportunidades, é onde eu preciso ficar atenta para eu ver as oportunidades de negócio? Olha Fabélia, isso na realidade são informações, né? Então o fluxo de informação, quanto mais o produtor tiver, melhor oportunidade ele vai ter. E isso vem dos relacionamentos que ele tem, tanto com os agentes corretores, compradores, como principalmente quem está por dentro da empresa, precisa fazer negócio, às vezes é alguma oportunidade muito rápida. Quem está pronta, pronto, produtor ou empresa que estiver pronto com o seu lote, naquele momento onde a empresa precisar, vai ser melhor sucedido. Aquela história de pegar o cavalo arriado que passou na porta? Exato, exato. E para ter esta noção de pronto, é importante que ele tenha ali aquele custo da lavoura dele em mãos, né? Com certeza. Porque senão ele não vai saber se o momento é oportuno, se ele não sabe quanto custou uma saca de soja dele. Sim, sem contar o seguinte, no começo de ano, o produtor pode fazer aquele cálculo, quantos por cento eu quero crescer esse ano? Então, pega-se o custo que ele tem na lavoura, mais a porcentagem que ele quer crescer, a partir daquele número que ele chegou, dali para cima ele pode sair a fazer negócio. É isso que a gente aconselha os nossos clientes. E muitas das vezes nós não vemos o produtor tecnificado para fazer isso. Quem já é tecnificado nesse sentido, aproveita boas oportunidades. Agora também, quando eu falo assim, para ele colocar ali o que ele quer crescer, a gente vai dar tempo para a gente falar aqui, ele também não pode colocar margens inexistentes, tem que ser tudo dentro de uma realidade comercial. É uma realidade, né? Porque essa é a diferença de empresa com o produtor rural. O produtor rural, às vezes, não sabe quanto ele quer crescer. E as empresas não. No que ela faz o seu balancete, ela define, o ano que vem eu quero crescer 15%. 15%. Então, na hora de fazer os preços pagos, ofertados ao produtor rural, essa margem de 15%, muito provavelmente, estará dentro do negócio. Então, deu essa margem, ela não pensa, ela faz o negócio. E o produtor deveria ser assim. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Rafael, quero agradecer sua participação conosco. Obrigado. E num outro momento nós vamos explorar um pouco mais, trazer mais informações para o produtor. Na realidade, o tema é muito amplo, né? Temos muita coisa para conversar, com certeza. Por isso que eu quero explorar.